Yandere Simulator é um jogo que fez um sucesso absurdo há uns anos atrás. Hoje em dia ele tá meio morto. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar o Iceberg de Yandere Simulator. Mas presta atenção, eu tenho algumas coisas pra falar sobre o Iceberg no final do vídeo. Então assiste até o final. Mas basicamente é isso, vamos pro Iceberg. Yandere Simulator foi banido na Twitch em 2016. A Twitch baniu o jogo sem dar um motivo exato. E nisso o Yandere Dev, que é como é chamado o criador do jogo, foi tirar satisfação com a própria Twitch. Basicamente uma galera começou a denunciar o jogo em massa, justamente pra ele ser banido. E eles conseguiram o banimento do jogo. Dentre várias coisas que poderiam ser customizáveis no jogo, o Yandere Dev resolveu deixar os players mudarem a calcinha da nossa personagem. No início de cada dia a gente pode trocar a calcinha dela na cômoda que tem no quarto dela. E a calcinha não muda só esteticamente, ela também dá alguns benefícios na gameplay. Dependendo da calcinha, o nosso personagem ganha reputação bônus em certas ações. Ou ele pode matar outros alunos com mais facilidade. O calcinha é um tênis no jogo? Dependendo de qual tu tá, tu consegue fazer as coisas mais rápidas? O Pose Mode é o provável mod mais famoso de Yandere Simulator. Pelo que eu vi pesquisando, nele tu pode modificar o game em vários aspectos. Desde criar tua própria personagem no game e modificar as cutscenes dele. Tem mais coisas também que envolvem códigos e tal, só que eu não entendo nada, então eu vou evitar explicar pra não explicar nada errado. Existem algumas fitas que podem ser encontradas no porão da casa da nossa personagem. Atualmente o jogador só consegue achar duas. E nessas fitas dá pra ouvir o diálogo de uma mulher falando com alguns meninos que aparentemente ela sequestrou e trouxe pro porão da casa dela. E essa mulher que a gente ouve é ninguém mais ninguém menos que a mãe da nossa personagem. Que da hora! O criador do game diz que quando for lançar, vai ter mais fitas no jogo. Uma pra cada pessoa que o player levar pro porão. Bom, esse tópico é sobre os acessórios que existem no jogo. E realmente são muitos. E a maioria se foca em coisas estéticas como chapéus, por exemplo. Mas não tem nada de mais. Life Note é um mangá e um easter egg muito bom dentro do jogo. Basicamente existe um mangá no universo de Yandere Simulator. Inclusive tem até um pôster sobre no quarto da nossa personagem. Pelo que eu vi, o mangá tem cinco capítulos. Só que eu não vou me aprofundar no mangá. Eu vou me aprofundar no easter egg que ele traz pro jogo. É óbvio que Life Note é uma referência a Death Note. Fazendo algumas coisas, o jogador consegue habilitar a personagem principal do mangá pra ela ser jogável. E além dela ser jogável, o Life Note vem pro inventário do jogador. E nele tu consegue fazer o que tu faria no Death Note. Tu pode escrever qualquer nome dos alunos, escolher a forma da morte e a hora. E o mais incrível é que se tu for ver, o que tu pediu que aconteça no caderno, de fato acontece no jogo. No game existe um modo de dificuldade aumentado, que se passa em 1980. E nele a gente controla simplesmente Hyouba Ayashi, que é a mãe da Ayano Ayashi. A Yandere do game base. Eu espero ter falado esses nomes direito. E ela se parece bastante com a Ayano, até porque é a mãe dela. Esse modo se torna mais difícil por vários fatores. E eu quero destacar dois, que são a falta de tecnologia. Amigos, a gente tá em 1980. Época do neon, patins e do rádio. Não tinha celular. E o celular é bastante usado no jogo base. E também as regras escolares são bem mais rígidas, que acabam refletindo na gameplay. Ao invés de um celular, tu tem um bloco de notas. E quando os alunos testemunham atos ilegais, eles chamam a polícia por um telefone fixo. O que dá um pouco mais de tempo pra te alcançar eles na fuga, mas enfim. Esse game também tem um mini modo história, mas ele é bem menos trabalhado que o do modo original. Que já não é muito trabalhado. No game, o jogador precisa em toda semana marcar uma rival da nossa personagem de segunda até quinta. Se o player não conseguir fazer isso, sexta-feira ela se declara pro senpai. E se ela se declara pro senpai, é game over. Bom, esse tópico é pra mostrar elas. Uma breve apresentação, até porque se eu ficasse apresentando uma por uma, ia ser um vídeo só pra isso. Vamos lá. Agora eu vou apresentar elas do modo 1980. As fitas misteriosas são um total de dez fitas espalhadas pelo jogo. Elas falam sobre um jornalista não identificado e sua filha com identidade também não confirmada. Elas tratam de uma história um pouco diferente do que a do game base é. Mas uma coisa é confirmada pelo Yandere Dev. A identidade dessa filha dele vai ser muito importante pra história do jogo quando ele lançar. Se alguém quiser se aprofundar sobre o que essas fitas falam, tem um link aí na descrição explicando tudo. Dentro do Yandere Simulator tem como tu fazer um ritual demoníaco. Pra poder fazer ele, o jogador precisa pegar a faca do ritual que fica no altar do clube do culto dentro de um crânio. É, bastante coisa. Depois de ter pego a faca, o jogador precisa amar algum aluno com ela e colocá-la de volta onde ele pegou. Então o jogador vai ser teletransportado pra um vazio preto. Tipo um limbo. E lá o personagem pode trocar uma ideia com cinco demônios. São eles o demônio da luxúria, vazio, morte, dor e chamas. Depois de falar com esses demônios, o jogador libera mais três rituais pra fazer. E fazendo eles, cada um dão vantagens diferentes na gameplay. Como por exemplo, poderes pra personagem. O que já é bem apelão. Como a fanbase espera demais pra esse jogo, e ele tá há bastante tempo em desenvolvimento. Alguns times pequenos, e alguns de até mesmo uma pessoa, fizeram o Yandere Simulator mais rápido e melhor que o Yandere Dev. O provável mais famoso é o Love Ladder. E sim, isso não é Yandere Simulator. É um remake. O discord do Yandere Simulator acabou ficando bem famoso quando ele foi anunciado pelo criador do jogo. O Yandere Dev. Só que não por motivos muito bons. Primeiro que pra entrar nele, tu precisa pagar. E lá dentro é uma ditadura. Ninguém pode criticar o jogo dele. Nem mesmo de forma construtiva. Se tu fizer isso, tu vai ser xingado diretamente pelo Yandere Dev. Olha só que honra. E ainda vai levar ban. Tu paga, tenta ajudar e leva ban. É. Yuka Takaoka é uma mulher japonesa que ficou conhecida como a Yandere da vida real. Eu não expliquei até agora, mas a Yandere é uma pessoa que tem um amor doentio. E pra preservar o seu amado, a Yandere faz coisas absurdas. Então a Yuka Takaoka fez isso com o namorado dela na vida real. Não, não foi na escola. Foi no próprio apartamento deles, em que eles moravam. E a história é bem mais pesada e o buraco é bem mais embaixo. Basicamente ela acreditava que se ela nasasse ele, ele e ela iam ficar juntos pra sempre no paraíso. Olha, se tu quiser se aprofundar um pouco mais nisso, tem um link aí na descrição, é um vídeo da Fitória que ela explica muito bem tudo. Vamos pro próximo. O game Yandere Simulator tá sendo jogado e gravado há muito tempo. Mas tem uma coisa que muita gente que assiste o jogo não sabe. É que ele não foi lançado oficialmente ainda. Tu pode ir lá no site do Yandere Dev agora e baixar ele de graça pra jogar. Só que não é o jogo completo. Na verdade é um jogo bem incompleto. O game é atualizado constantemente. Com bug fixes. Nada grande entra pra esse jogo. Nada que realmente faça diferença na gameplay. Ou que leve o projeto de fato pra frente. E o jogo é de graça. Tá, mas se o game é de graça, como é que o cara faz pra ganhar dinheiro dele? Quer dizer, o Yandere Dev tem que comer, né? Ou pagar a luz? Ou internet? A resposta é... Patreon. Patreon é tipo o seja membro do YouTube, que tu assina e ajuda o criador. Que nem o Nathan fez, tamo junto, o Nathan é nóis, tu é o cara. E tu dá suporte ao criador. Dá uma graninha, tá ligado? Ele botou algumas metas no Patreon dele. A primeira é que se ele ganhasse mil por mês no Patreon dele, ele pararia de fazer os freelances dele e focaria 100% no Yandere Simulator. A segunda meta dele era que se ele recebesse mais de mil, ele ia estar 100% no jogo. Mas o objetivo dele era mil mensal. Depois disso, ele colocou mais uma meta, que 3.500 era o salário dele com Yandere Simulator. Pulou de mil pra 3.500 bem rápido. Ele disse que qualquer outro valor acima desses 3 mil vai pro jogo. E bom, ele só lança atualizações de jogo que são bug fixes. Eu fui no site dele conferir e só tem bug fixes mesmo. E além de não agregar nada ao jogo recebendo uma bolada da galera, ele ainda comprou uma boneca inflável pra si. Eu espero de verdade que essa boneca aí agregue no jogo final. Na verdade agregou, eu tava lendo aqui e eu descobri que ele construiu ela dentro do jogo. Tá. Esse tópico é bem auto-explicativo. Existe muita coisa removida no jogo. Muita mesmo. Desde personagens em si, a coisas do mapa, clubes e até mesmo cidades do jogo. Isso aqui tá no iceberg porque os players acreditam que tudo isso ainda vai voltar pro jogo em atualizações. Isso porque algumas coisas que foram removidas do jogo voltaram no modo 1980. É isso aí, só isso. Não tem muito mais o que falar mesmo. Yandere no Sutoka é um spin-off do universo de Yandere Simulator. Ele parodia o jogo Psycho no Sutoka. Em Psycho no Sutoka, o player tem que fugir de uma garota ou um garoto que é Yandere. Eles ficam te perseguindo por uma escola. E bom, Yandere no Sutoka, tu foge da Yano, que é a nossa personagem, ou do Ayato. E o jogo se passa na escola dele mesmo. Pra zerar, o player tem que achar a chave da escola sem ser pego pelos Yandere's. Fangirl é um mistério que existe dentro do game. Pra ativar ela, o jogador precisa descompilar todo o game e alterar valores no arquivo fan.txt. Assim, ativando ela no jogo. Pelo que eu entendi, dependendo do valor que tu altera no fan.txt, quando o jogador abre o jogo e em certo momento tu jogando, ela vai aparecendo na tela de forma bem macabra. E vai conversar com o jogador sobre algum experimento do próprio Yandere Dev que deu errado. E ela vai te orientar a fazer a segunda invocação. Se é que dá pra se dizer assim. Nesses passos, ela vai te dizer outros valores pra alterar no fan.txt. Alterando eles, quando o player iniciar o jogo, não vai aparecer o menu do jogo. E ele vai começar num local meio preto e branco, com a fangirl perseguindo o jogador. Se ela alcança o jogador, o game simplesmente crasha. E é isso aí. O Yandere Simulator é um game original no papel. Porque na execução, ele é um Frankenstein de cópias. Basicamente, quase tudo que tá no jogo é roubado de algum lugar. O Yandere Dev não fez nada nesse jogo. A escola que o jogo se passa, não foi ele que fez. A casa da personagem, não foi ele que fez. Nem mesmo a grama do chão do jogo, foi ele que fez. Ele roubou ela de outro cara sem dar os créditos. Isso é roubo, né? As coisas do cenário, os NPCs do jogo, as bonecas e até mesmo a personagem que a gente controla. Ele pegou de um pack de personagens que tu paga um valor X e tem acesso a eles. E isso também inclui as animações do jogo. Ele também não fez elas. A empresa Teen Build é uma empresa que lançou o Hello Neighbor e até o Speed Runner, se eu não me engano. Essa empresa chegou a fechar uma parceria com o Yandere Dev pra ajudar na produção do jogo. A ideia era que a empresa ia ajudar ele a terminar o jogo e terminar coisas inacabadas e arrumar o código do jogo, que era super básico e ultra cagado. O mais básico do básico tava mal feito. E adivinha quem é que programou? Só que o Yandere Dev cancelou essa parceria a partir do momento que a Teen Build disse que ia mexer no código dele. A parceria tava feita, ia acontecer. A partir do momento que eles disseram que iam consertar o código, ele não quis mais. O cara simplesmente não deixa ninguém mexer no código dele e também não aceita crítica nenhuma. No game dá pra c***ar o Senpai, que é o menino que a gente quer a todo custo. Através de alguns easter eggs dá pra c***ar ele com a faca do ritual e de algumas outras formas também. Mas isso é só um easter egg, não é canônico no jogo. Sumire Saitozaki é um fantasma que existe no jogo. Pra ver ela, o jogador precisa tirar uma foto no banheiro feminino no terceiro andar, bem no centro dele. Nisso, Sumire Saitozaki vai aparecer na foto m***a. Mas é só isso, ela não te ataca. Esse fantasma ganhou sentido no modo 1980. Ela é uma vítima que a gente tem que matar no tutorial. Você não pode ter ele. Ele pertence a mim. Uma das coisas removidas do jogo era um artifício de gameplay. Eu acho que dá pra chamar assim. Ele mudaria totalmente o jogo, deixaria ele bem mais pesado. Fora tu uma c***ar as outras meninas e meninos do jogo, tu também é ter a opção de sequestrar pra t***ar elas. E eu acho que é bem óbvio o motivo disso ter sido removido, né? Era pesado demais. Tá ligado quando alguém faz subsídio? Então, no Yandere Simulator tem como o player fazer um fake subsídio, jogando o personagem de uma escada ao telhado. E depois escrevendo uma carta de subsídio, como se fosse ele. Ou até mesmo induzindo a pessoa a se subsidiar. E isso são métodos de eliminação do game. Ele tá fácil fácil no top 3 dos mais pesados. Ivan Zephan era um jovem rapaz na internet que sonhava em ser produtor e criador de jogos. Enquanto ele fazia alguns jogos pra internet, ele também fazia posts bem estranhos. Como por exemplo esse aqui, onde tem 3 fotos dele. Ele é um cara bem esquisito, eu borrei porque... enfim. E também tem um pequeno textinho reclamando que ele já tem 20 anos e nenhuma mulher foi até ele. Como se ele não pudesse até alguma. Mas enfim, ele era bem estranho. Um belo dia, um outro rapaz conhecido no meio dos jogos indie, ele era bem famoso. Viu um jogo que o Ivan Zephan tinha feito, que era um jogo de luta, chamado Lunar Scythe. Eu espero ter pronunciado isso certo. Ele deu uma olhada no código do jogo e notou que ele era bem merda. E resolveu dar algumas dicas pro Ivan Zephan. Só que o Ivan Zephan negou totalmente a ajuda e foi bem mal educado com o cara, que só queria ajudar. Entre essas polêmicas e outras, o Ivan Zephan passou a ser ODIADO pela internet inteira. Bom, alguns anos depois, Ivan Zephan apareceu com um post anônimo sobre uma ideia de um jogo. E o jogo se chamava Yandere Simulator. Quando a galera descobriu que o Yandere Dev era o Yandere Zephan, já era tarde demais. O jogo já era famoso demais pra conseguir cancelar o cara. Eles tentaram, mas não conseguiram. Por favor, escuta o que eu tenho pra falar agora. É bastante importante. Normalmente um iceberg serve pra pessoa ter um conhecimento a mais sobre coisas mais obscuras e profundas de tal assunto. Só que no caso do Yandere Simulator, é diferente. Diferente porque o Yandere Simulator não é o jogo completo. Então não tem muitos mistérios do jogo em si. E os mistérios, que não são bem mistérios, são focados muito em um personagem que a gente não faz ideia de quem seja. Por exemplo, tem um mistério sobre a real identidade de um personagem específico do jogo. Que a gente não faz ideia de quem seja esse personagem específico. E pesquisando sobre esse mistério, eu vi que ele não é tão legal a ponto de tu querer entender quem é o personagem pra daí entender o mistério. Entendeu? Pelo fato desses personagens secundários não serem muito conhecidos aqui no Brasil, eu preferi não arriscar e colocá-los no vídeo e acabar deixando o vídeo entediante. Por isso eu removi muita coisa. Eu juro pra vocês, tinha tópicos que eram sobre a cor do cabelo beta de um personagem tal. Pra que que isso tá no iceberg? Teve muita coisa nesse iceberg que fui eu que adicionei, tanto pra preencher lacunas, quanto pro iceberg não ficar muito pequeno. No mais é isso. Eu espero de verdade que tu tenha gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer ele, apesar desses problemas que eu tive no meio do caminho, de ter que quase remontar o iceberg. Mas enfim, eu gostei de como ficou e eu espero que tu tenha gostado. O meu nome é Ip, e tchau!